Fala aí pessoal, tudo bom? Na verdade vou gravar acho que uma atualização, vamos chamar assim. Alguém essa semana me pediu para gravar um vídeo com esse baixo, que é um kit chinês, e aí eu até mandei o link do vídeo anterior, mas é da época que eu usava os Giannini, gravava só com o celular, então achei que seria legal gravar ligando direto na interface para ter um som um pouco melhor. Sobre o kit em específico, o corpo em ashe, acho que tem duas emendas, braço maple ou maple chinês, escala maple também, tarraxas tradicionais, as demais peças todas são do próprio kit, não troquei nada, só os Knobbs que eu gosto mais desse modelo do que os de metal, e blindei, só as cordas, claro eu já troquei porque veio com ponto 45, eu queria ponto 40, e o braço do meu kit veio torcido, o que dificultou usar encordamento mais pesado. Vou abaixar um pouquinho o volume, que eu não estou conseguindo ver se está estourando ou não o som, então para não correr o risco baixei um... os dois caps... E aí E aí E aí e E o tom fechado E o tom fechado E o tom fechado Na verdade foram feitos mais alguns Nivelamentos de traste Agora acho que chegou em uma ação que me agrada Eu não sou baixista Então eu gosto da corda bem baixa Não gosto de sofrer mais do que o necessário E tenho tocado mais contra baixo Então senti a necessidade de mexer no instrumento Para ele ficar um pouco mais confortável Para mim A única casa que eu ainda sinto pegando um pouco é a primeira Pegando de nota quase morrendo Aqui está pegando mas não me incomoda Mas também tenho certeza que não me incomoda Porque eu estou ouvindo muito rush E o baixo do Guedini tem muito som dos trastes Bastante médio o som E tem bastante som de traste batendo Deve exomação de corda super baixa Mas é isso Só atualizando Desculpa realmente não lembrei O seu nome A pessoa que pediu Para gravar o vídeo Mas está aí Espero que você curta E te ajude A conhecer um pouquinho mais do som do azulão Tá bom? Falou gente Até o próximo Até o próximo